Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos com uma presença ilustre Oi pessoal, tudo bem? E também galera, o milagre está acontecendo, está chovendo, graças a Deus Está chovendo e depois eu vou mostrar para vocês o trigo Pessoal, hoje o vídeo é sério Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para escolher os herbicidas que a gente aplica na cana Para quem não cultiva cana, nós não usamos nenhum tipo de fungicida e inseticida Durante a aplicação com o pulverizador Nós usamos só herbicida que é só para controle de erva daninha O inseticida a gente usa muito no plantio, mas é no suco, é por baixo da terra Depois que a cana tem vários cortes, a gente usa mais herbicida para fazer o controle da erva daninha Muitos me perguntam, João, que herbicida que você usa para controlar isso, controlar aquilo Controlar, por exemplo, o clores, o amargoso, para controlar o próprio cipó, para controlar a tiririca Muita gente tem essa dúvida Pós-emergente, pré-emergente, o que eu aplico agora, o que eu aplico depois Eu sempre recebo esse tipo de pergunta de vocês, tanto aqui no canal como lá no Instagram Então hoje eu vou tentar desvendar esse mistério para vocês e mostrar para vocês como é que eu faço a escolha dos herbicidas A gente vai lá na cooperativa comprar onde eu sou associado, que eu compro sempre lá A gente pode gravar e a gente vai fazer as escolhas dos herbicidas Duas coisas, eu quero mostrar para vocês como a gente faz as escolhas dos herbicidas No meu caso, nas minhas terras E vou explicar para vocês porque eu estou comprando aquele determinado herbicida E depois eu quero fazer uma conclusão sobre a utilização desses defensivos no campo Não somente na cana, mas também em geral Quando a gente fala de defensivo agrícola, a gente está falando de herbicida, fungicida, inseticida e por aí vai Muitos chamam esses produtos de agrotóxicos leigos que não conhecem nosso mundo do agro E vou pedir para vocês compartilhar esse vídeo para essas pessoas que não conhecem, que são leigas Que muitas das vezes falam mal dos defensivos Que hoje é sustentável, tem muita tecnologia envolvida E se não fosse graças a eles, nós não seríamos com essa potência no agro que o Brasil é hoje E também não teria comida no mundo e por aí vai Mas isso a gente vai abordar daqui a pouco Primeiro vamos lá, vamos fazer as escolhas Eu vou tentar passar para vocês um pouco da minha experiência de como a gente faz essas escolhas E depois a gente fala um pouco mais sobre os defensivos agrícolas Vai compartilhando esse vídeo para o pessoal que não conhece Tem gente que acha que o defensivo agrícola, o famoso agrotóxico, é um bicho de sete cabeças Porque a mídia coloca muito isso no ar Costumo dizer que a mídia trabalha contra nós que somos trabalhadores, que queremos ver o Brasil para frente Bom, a gente vai conversar melhor sobre isso mais tarde Bora lá, sem delongas E vamos comprar o nosso defensivo que choveu e a gente tem que fazer a publicação Tá? Simbora então Acabei de fazer a compra lá Eu ia conversar com a engenheira que está lá Com a Carla Só que a gente não pôde conversar porque o pessoal não autorizou a gente gravar Então paciência, tá? Paciência Mas eu vou esclarecer para vocês o que a gente comprou aqui Para vocês entenderem rapidamente Bora lá então Bom, eu fiz compra aqui para 21 hectares de cana Porque o resto a gente vai virar para soja E o que não vai ser soja é capaz de ser de cana mesmo Então vai ser reforma, tá? Mais ou menos metade aí Como que é a peculiaridade, né? Quando a gente faz compra para terra, para pouca terra Você tem sempre que saber manejar bem Porque para poder fazer um... chegar no valor legal Nem sempre se fecha só um produto No meu caso é bem peculiar que a gente tem muita área perto de casa E tem alguns produtos que não podem ser aplicados em local de residência Tá? Onde tem horta, onde tem sítio assim perto Porque alguns produtos com a própria deriva Ele acaba manchando a horta Ou plantação de outra cultura que está perto Então a gente acabou mudando Mas para você entender Basicamente como a gente acabou de cortar cana agora E fez só seca Não tem nenhum mato nascendo, tá? O nível de incidência de mato já Que já nasceu É muito pequeno Nem tem Até a própria cana está com dificuldade para vir Então a gente não vai usar nenhum pós emergente A gente vai usar só pré Que é para segurar agora Após essa chuvinha que deu Que vocês viram aí Segurar a sementeira Beleza Para segurar a sementeira Em locais Que a gente precisa Segurar a folha larga No caso de cipó A gente vai usar dois herbicidas diferentes para cipó O Dynamic e o Hexaron O Dynamic a gente vai usar em locais Que a incidência de cipó é maior Porque ele é um pouco mais eficiente Que o Hexaron O Hexaron E os dois fazem a mesma função E o Hexaron a gente vai usar Em locais com menos incidência Ele é um produto um pouquinho mais em conta Então onde tem menos incidência a gente pode usar ele Para folha estreita A gente vai usar o Upstage Que é o famoso gamete Para folha estreita Em todos os nossos talhões Menos nos talhões Perto de casas Perto de sítio A gente trocou por Sumizim É um herbicida um pouco mais fraco Vamos dizer assim É uma outra função Mas pega também Folha estreita Porém ele não dá esse tipo de problema De amarelar Alguma plantação que esteja do lado Ele é tranquilo nesse aspecto Mas como eficiência O Upstage é mais eficiente Então para folha estreita Upstage E Sumizim Bom Tem uma área minha Que tem bastante tiririca E um pouquinho também De folha larga No caso cipó A gente vai usar nessa área o Boral O Boral é um excelente herbicida Para pegar esse tipo De erva da minha Principalmente a tiririca Que tem muita gente aí Que é um problemão Essa questão de tiririca Mas O Boral é caríssimo O litro do Boral é quase 200 reais É uma facada no coração Então a gente vai usar 4 litros de Boral Em apenas um local Que é apenas um talhão Que precisa mesmo Que tem muita tiririca Nos outros onde está de boa A gente não vai usar Depois eu vou falar para vocês Quanto que a gente vai pagar Nessa brincadeira aqui Vamos lá Pegar os produtos Para vocês terem uma noção Aí a gente vai fazer um resumão Bem legal Bora lá Aí pessoalzinho Se liga só Nosso shopping Os caras estão separando O produto nosso Daqui a pouco a gente vai embora Esperando com o carro Fora Pode dar uma grande Depois está furado Saco parceiro Vira aí Está furado Está furado Ele tirou da caixa Agora você viu Abriu a caixa Você abriu a caixa Agora Você viu Eu abri a caixa Tirei dois Lá Você viu É verdade Você abre a caixa Está furado Isso aqui é É a vedação Aqui Aqui É o que? Um bocado reclamando Aqui Aqui Lá Isso aí não está Isso aí não está Um bocado A gente tem que reclamar Isso aí quando chega lá Para cá É fácil Obrigado parceiro Obrigado Esquete a cabeça Boa Falo Bom pessoal Acabei de chegar em casa Acabou demorando um pouco mais Do que eu esperava Lá na cooperativa Lá no sítio ficou escuro Falei assim Eu vou terminar esse vídeo Lá no escritório Vem que tem uma conversa séria Com vocês No começo do vídeo Eu falei sobre essa conversa Vamos lá Existe uma grande polêmica Entre os defensivos agrícolas Ou agrotóxicos Principalmente pela mídia Todos vocês que acompanham As redes sociais A própria TV Vê que muitas vezes A grande maioria das vezes O agrotóxico O defensivo agrícola Eu não vou mais chamar de agrotóxico Eu vou chamar de defensivo agrícola Que é um nome corrento O defensivo agrícola É tido como vilão Por muitas celebridades Inclusive O pessoal da Globo Muitos ativistas Levam por esse lado também Mas eu quero trazer Uma perspectiva diferente Para vocês E quero que vocês Também levem Essa perspectiva diferente Para outras pessoas Nada melhor nós agricultores Falarmos Do que nós usamos Não quem não usa Falar por eles próprios Então eu acho que Tem que começar Pela gente Então eu estou dando Meu primeiro passo aqui Espero que vocês também Deem o passo de vocês E comecem a espalhar mais Sobre os defensivos agrícolas A primeira situação Que eu queria abordar com vocês É a questão Financeira Que pega Galera Eu comprei aqui Defensivo Para um pouco mais De 20 hectares Vou mostrar para vocês O valor da nota Bora lá Cobrir Tem que cobrir aqui Mostrar só o valor da nota Esse aqui É o valor da nota 6.062 reais E 28 centavos Isso mesmo 6.000 reais Em 20 hectares Isso dá por hectare Mais ou menos 300 reais por hectare De herbicida Primeiro questionamento Que eu levanto Pessoal que critica A tecnologia Dos defensivos Vocês acham Nós Como agricultores Se a gente pudesse Não colocar Esse tipo de insumo Na lavoura A gente ia estar Desperdiçando 6.000 reais No meu caso 300 reais Por hectare Porque eu quero Pegar meu dinheiro Sacrificado Para gastar Com defensivo Agrícola Vocês acham mesmo Que eu iria fazer isso Os agricultores Iam fazer isso Tem muita gente Que pode falar Ah Mas você Que você quer Levar lucro Você quer Fazer com que Dê muito lucro Os grandes latifundiários Eu vejo muitas Essas histórias Os grandes latifundiários Ganham muito dinheiro Ganham mesmo Mas ganham Na quantidade de terra Não na quantidade Por hectare Eu sou agricultor pequeno Tem muito agricultor pequeno E grandes também Que me acompanham aqui E sabem Que para sobrar Mil Dois mil reais Por ano Por hectare Às vezes Não sobra Tem ano que não sobra Por quê? Temos que colocar defensivos Tem os fertilizantes E por aí vai Outros manejos Que isso não vem ao caso Como estamos falando Só do defensivo O defensivo Hoje ele salva a vida Exatamente Ele salva a vida Nós somos Quase oito bilhões De pessoas no mundo Vocês acreditam Que os alimentos orgânicos Sustentaria essa quantidade De população No nosso planeta Vocês acreditam Que o Brasil Vamos falar Vamos falar do Brasil Vocês acreditam Que o Brasil Teria batido Um superávit De 32 bilhões Na balança comercial Sem os defensivos Agrícolas Visto que muito Deste 3,1 Visto que muito Deste 3,1 Visto que Visto que Esse valor Está totalmente Carregado em cima Do agro Pois esse dado É de júbio E nosso país Está totalmente parado Devido à pandemia Esse número Foi alcançado Pela forte exportação De commodities Que o Brasil Está tendo lá fora O Brasil É o maior Votor de soja Do mundo Isso não é novidade Para ninguém Que me segue Galera Vocês que me seguem Que me acompanham Que são agricultores Que acompanham No dia a dia Isso não é novidade Tenho certeza Que vocês acompanham As informações E sabem filtrar Mas infelizmente A mídia Que a gente tem No Brasil hoje Muitas vezes Rema contra O nosso país Rema contra Os brasileiros Rema contra Os agricultores Então nós temos Que ter a voz Mais ativa Torna a falar Tenho certeza Que você Agricultor Que me escuta Nesse momento Se identifica com isso Se você Não precisasse Colocar Defensivo agrícola Aí na sua propriedade Para poder colher Às vezes o mínimo Porque nós temos Uma indústria A céu aberto Se não chover Adequadamente Se não tiver A temperatura adequada Nada disso Nada disso aqui Adianta Nada disso aqui Adianta Isso aqui ajuda É uma baita tecnologia É o que faz Para não dizer mais É o que defende A planta De diversas Intempéries No caso De insetos Fungos Fungos Ervas Daninha Mas Isso aqui Não é a solução Por exemplo Uma escassez hídrica Uma falta de chuva Vocês acompanham o canal Vocês veem o trigo lá Tá Essa é a minha pergunta Vocês acreditam Que o agricultor Ganha tanto dinheiro assim? O pessoal Que está entrando Nesse vídeo agora Fica o convite O ano passado Foi o primeiro ano Que eu plantei soja Da minha vida A gente só cultiva cana Eu plantei A gente teve seis meses Praticamente de conteúdo Em cima disso Mostrando tudo Para a galera E no final Fiz um balanço Esse balanço Eu fiz um balanço Bem a grosso modo Não detalhei muita coisa Porque se eu fosse detalhar Talvez nem daria lucro Mas resumindo Deu novecentos reais Livre Por hectare E alguns custos Eu não considerei Vocês acreditam Que a gente ganha Tanto dinheiro assim? Vocês acreditam Que o agro Ganha tanto dinheiro assim? Eu falo Por meus irmãos Agricultores Nós estamos nessa vida Porque amamos a terra Porque isso passa De geração em geração Eu sou bisneto De agricultor Tenho certeza Que você que está me escutando Deve ser até mais Uma geração Até mais longa Do que isso E isso aqui salva vidas Tá? Não é uma nota fiscal Mas os defensivos Salvem vidas A grande parte Dessa tecnologia Que está por trás É que faz Com que o alimento Chegue na mesa De todo mundo Então nós temos Que agradecer Todo dia Você que está me escutando E que não é agricultor E que caiu Nesse vídeo De paraquedas Você E eu também Temos que agradecer Todos os dias Os agricultores Que levantam cedo E vão à luta Pois sem eles Não tem comida Na mesa Não tem energia elétrica Tá? Você vai abastecer Seu carro Você abastece Com etanol Mesmo como você Coloca gasolina 24% 23% Tem etanol O etanol Vem da onde? Somos o que somos Por causa Da agricultura Pense Se reflita Tudo vem da terra Só em combustível fóssil Que o agricultor Não põe a mão E esse Não é renovável Isso uma hora acaba Então pessoal Eu acho que O recado está dado Se você puder compartilhar Esse vídeo Para chegar Essas informações A mais pessoas Compartilhe aí Deixe o seu like Deixe o seu comentário Tá? E vamos seguir firme juntos Nós temos que começar A desmentir O que falam sobre nós Nós salvamos vida Os agrotóxicos Não são agrotóxicos São defensivos Agrícolas Se não são Defensores da vida Quem sabe O novo novo meio Mas acho que Isso é pedir muito Só de colocar na cabeça Do pessoal Que são defensivos Agrícolas Eu acho que já é um grande passo Vou encerrar esse vídeo Por aqui Sei que você Amigo agricultor Também Sofre aí Com os grandes preços Para comprar seu insumo Sempre tem que estar em dia Para poder Ter uma boa produtividade Para pagar seus custos E pôr alimento Na mesa De todo mundo aí Então Toca aqui Tamo junto nessa Deixa o like Comenta o que você achou Tá? E vou ficando por aqui Do mais Verifica se está inscrito no canal Verifica sua inscrição Para não perder nenhum vídeo E até o próximo vídeo Tá? Vou ficando nessa Um forte abraço Até mais Valeu Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho